Sr. Presidente, caros colegas vereadores, vou falar um pouco sobre o mês de setembro, sobre o tradicionalismo. Eu vim puxado hoje e tenho a parceria do líder do tradicionalismo na Câmara, o vereador Daniluz, o vereador Bressan, e tenho certeza que no passar dos dias outros vereadores irão seguir a piocha, as mulheres, os trajes de prenda, porque o importante na minha fala é justamente divulgar e prestigiar a cultura e a tradição gaúcha. Então o gesto de virmos puxados, e vamos continuar nesse mês, é um gesto de chamar a atenção, de prestigiar e valorizar a cultura, as raízes e o nosso tradicionalismo. Nós tivemos essa semana criando, participando e elegendo a direção da Frente Parlamentar do Tradicionalismo, ficou com o presidente o Daniluz, eu fiquei como secretário, tivemos a presença do vereador Bressan, da Marisol, do Bortola e do Fantinel, prestigiando essa frente e consequentemente prestigiando e valorizando a cultura e o tradicionalismo. Então só quis lembrar isso, da importância e que esse mês aqui na casa, tenho certeza, está existindo preparativos para que a gente fale muito, escuta e converse sobre o tradicionalismo, que é uma forma, dialogando, discutindo, mencionando tudo aquilo que o Rio Grande tem como história e que nos honra muito. Então será com certeza discutido muito nos dias, nos dias, dia a dia, no mês de setembro aqui, e teremos a semana Farroupilha de 13 a 20 de setembro. Passo a palavra ao vereador Daniluz. Vereador Cadori, parabéns pelas palavras e também pelo trabalho que tem realizado na questão do tradicionalismo gaúcho. Nós dois que fizemos parte da Frente Parlamentar dos Vereadores pela tradição gaúcha a nível estadual e que agora estamos também à frente aqui da nossa Frente Parlamentar do tradicionalismo gaúcho e de fomento rural. De forma muito orgulhosa, temos muito trabalho, muitas demandas e esse mês, como o senhor bem lembra, o mês de setembro, normalmente se aflora muito mais essa questão da nossa cultura gaúcha, que é um grande orgulho pra nós, lembrando que a gente pratica e trabalha o ano todo, mas agora é um mês mais simbólico e que mais se realizam atividades e teremos aqui também na Câmara algumas atividades na questão da cultura gaúcha. Então parabéns e temos um grande trabalho pela frente. Obrigado pela contribuição, vereador Daniluz. Quem mais pediu a palavra? Era aí o senhor presidente, meu muito obrigado. Próximo inscrito.